Essa questão de a gente vir marcando com a zero aqui, não precisa ser feito com velocidade, né? Às vezes, olha o pessoal no YouTube falando bem rápido e tal, se você ainda não tem segurança, não tem problema. Faz bem aos poucos aqui e às vezes deixa até uma margem. Você deve ter visto que eu fiz bem rapidinho, ficou um leve de nível, depois eu ajustei, porque aqui na filmagem, geralmente, eu tô numa posição que não é a ideal, eu tô num lugar errado. Vocês, quando fazem aí na barbeira de vocês, vocês têm que estar sempre de frente pra ação. Então, olha, eu tô virado pra cá. Se eu tô virado pra cá, eu só posso fazer o que tá aqui, eu não posso fazer o que tá aqui. No caso, a gente faz o que eu preciso mostrar pra vocês. Se eu ficasse aqui na frente, vocês não enxergariam, né? Mas aí na barbeira de vocês, ó, aonde a ação tá acontecendo, vocês têm que estar na frente dela. Senão fica muito difícil olhar de um outro ângulo e acertar uma linha reta. A tendência é que não fique perfeitamente. Aqui, como eu já tenho experiência em gravar, eu sabia que tem chance grande de errar se eu tô na posição errada, então eu deixei uma margenzinha e depois eu ajustei. Legal? Mas vocês aí na barbeira, sempre olhando. A ação tá aqui, eu tenho que tá aqui. A ação tá aqui, então eu tô aqui na frente. Agora aqui, ó, a gente vai ver com a zero alta. Antes de a gente começar, tem uma observação sobre isso, tá? Toda ação tem que estar na tua frente. A única técnica que a ação não acontece na tua frente é o pente corrido. Todas as outras, não vamos botar 100%, mas 99% das outras técnicas, a ação tem que estar exatamente na tua frente pra tu entender o que tá acontecendo, tá? Outra coisa ali que eu fiz, e talvez vocês não tenham percebido, é, eu vim marcando aqui, fui até a metade, e depois eu vim daqui e encontrei a outra metade. Por quê? O que que eu fiz lá que não apareceu na filmagem? Eu marquei aqui, defini essa altura, vim, pá, 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 fui até a metade. Quando eu comecei desse lado aqui, ó, eu botei o dedo, olhei no espelho, deixa eu ver qual é a altura, qual é a altura, pá, é aqui a altura. Beleza, então eu já sei onde vou marcar. Marco aqui e continuo. Ah, Felipe, mas eu uso a ponta da sobrancelha. Olha a minha sobrancelha, tá vendo? Ó, essa aqui é mais alta, ó, aí eu consigo levantar ela. Ah, Felipe, eu marco a ponta da orelha, deixa eu ver. Ó, a minha orelha tá aqui, a outra tá aqui, ó, olha só. Não dá, né? Todas as pessoas do mundo, pode ser o Brad Pitt, ele vai ter um lado diferente do outro, então tu não pode usar esses pontos como referência, não dá, vai ficar torto. Então olha no espelho, bota um dedo, bota o outro, só não deixa o cliente torto, né? Deixa o cliente certinho, define e aí tu vem e tu marca tudo. Tranquilo?